Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog aqui neste canal Bem-vindos a este vídeo, se é a sua primeira vez aqui neste canal Se inscreve logo aqui abaixo, clica nesse botão de se inscrever, ativa logo o sininho Porque aqui neste canal tem muita coisa legal, muita coisa interessante, vlog, dia a dia, receita E uma infinidade de coisas que você vai saber se você se inscrever e acompanhar os vídeos Tem criança gritando no fundo, olha só E vamos seguir nessa nossa rotina louca, mas verdadeira A porta fazendo barulho aqui no vídeo Peraí, meu amor, deixa eu gravar Você que já é dessa família aqui há bastante tempo também, muito obrigada por estar aqui Peraí, porta Meu Deus do céu A porta aqui tá precisando de um olho As minhas aqui, montam de roupa que tem aqui estendida As meninas estão aqui brincando E bagunçando Né? Uhum Já fala o que eu diga, né? Uhum Mais bagunçando do que brincando A Eloá brinca de gravar vlog, vocês estão vendo? Fala oi pro pessoal Oi pessoal Oi pessoal Oi para o vlog Oi pessoal E a bagunça aqui ó Continua minha gente A bagunça da casa não está tão grande Não está tão grande não Febradeira continua aqui Não tanto aqui, mas lá fora eu também nem mostrei pra vocês Mas depois eu mostro pra vocês como é que tá lá fora Daqui a pouquinho eu mostro Estou aqui tentando tirar uma foto Mas eu não sei tirar foto sozinha gente Não sei como é que faz isso Geralmente eu coloco gravando E tiro E vou me mexendo assim Fazendo várias poses E depois eu tiro print Mas hoje não tá funcionando Sabe aquele dia que não tá funcionando? Você tá tentando Já aconteceu isso com vocês Nada, nenhuma foto ficando boa Ai eu quero tirar uma foto pra postar Apenas uma Não tô conseguindo Sério Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês Eu sentei aqui não sei pra que gente Porque eu sentei e já fiquei desanimada Sério Eu não posso sentar No meio do dia assim Não posso Porque aí já bate cansaço Já bate Ai eu vou ficar aqui mesmo Comecei a responder comentário Aí pronto Eu vou ficar aqui Até amanhã Sentada Dá logo um desânimo E olha Não quero fazer almoço Sabe? Tá vendo aquela pia ali? Só tá com uma forma ali Tá vazia Não tem louça E eu não tô querendo ser já louça Não tô querendo fazer almoço Mas eu tenho escolha Me pergunta se eu tenho escolha Eu tenho Na verdade eu tenho Ou eu faço almoço Ou eu Fico com fome Né? Ou a família fica com fome Porque Meu marido Ele costuma fazer almoço também Né? Às vezes assim Eu não tô com vontade Aí ele vai e faz Ele não tá com vontade Eu vou e faço Nós dois cozinhamos O bom é isso Mas hoje Esses dias Ele está muito ocupado Trabalhando aqui na casa Porque é ele que está fazendo esse serviço Então ele não vai parar Pra fazer almoço Certo? É eu fazer almoço Porque eu tô aqui dentro Gravando vlog Né? Então Me ajuda Gente, socorro Eu quero tirar uma foto Com essa saia Por quê? Que eu amo essa saia? Não Eu não amo essa saia Eu acho que ela é bonita Né? Mas eu não amo de paixão Não é a minha preferida Mas por que eu quero tirar uma foto com ela? Eu não tenho foto com ela Pelo motivo de que ela não entrava em mim Aí depois ela começou a entrar E aí ela não fechava Mas agora eu estou fechando Gente, olha isso Olha Fechou Fechou E vou abutuar o negócio aqui Então Eu tenho que tirar uma foto É o bagunceiro aqui da área Cimento aqui Isso aqui é tinta E Trabalho Bastante trabalho Tá vendo? Vou mostrar como é que tá aqui A frente pra vocês verem Aqui tem material Isso é o quê? Areia? Não, Lua, né? Macarrão Óbvio Que é areia Aí aqui Toda descascada A frente da casa Tá vendo, gente? Aqui na frente tem uma cisterna Não sei se eu já mostrei pra vocês Nem mostrei, né? Eu deveria ter mostrado no tour Mas não mostrei Que aqui na frente de casa tem uma cisterna Grande De água Bem grande mesmo Narizinho trabalhando Tirar uma foto já pra capa do vídeo Trabalho feliz Já virou isso Se fosse eu tava aí com raiva Mas Por isso que não sou eu Que tô aí Precisa prontão, né, mamãe? Suas duas bênçãos E eu tô procurando meu chinelo Procurando teu chinelo? Uhum Aqui tem que ficar sempre bem fechado Esse portão Porque essa dona Maria aqui Ela sempre vem Aqui onde eu moro A ladeira, ó Sempre vem querendo descer aqui Aqui passa muito carro Muito mesmo E ainda tem esse sistema, né Que por sinal está aberto E mesmo quando ela tá fechada Aqui é bem alto Bem alto mesmo Então Não preste pra elas ficarem brincando Aqui na frente, não Gente, eu tô aqui Tentando tirar uma foto E não consigo Tô ficando já estressada Como pode? A pessoa não conseguir tirar uma foto De corpo inteiro Não tem um local aqui nessa casa Que tirar foto Eu tentei no quarto da minha Tentei aqui Que eu quero tirar uma foto Que essa sai Que essa sai Não fechava em mim E é uma realização Está entrando, está fechando E eu nem de sinta Eu não tô, minha gente Tô sem nada E tá assim, sabe? Normal a saia Eu doida pra tirar uma foto Mas eu não tô achando Um local na casa Então eu vou pior Eu vou ficar sem foto Ela fica botando Todos os calçados E roupas do guarda-roupa Enquanto isso Que eu aproveitando Porque eu tô aqui fora, né? Tô gravando uma história Aqui com o Instagram Vai lá me seguir no Instagram Se você não me segue ainda Porque eu aposto Em tempo real Que aqui, né? Já faz, acho que Alguns dias que passou isso Que vocês estão vendo aqui agora Agora Eu vou tentar fazer Um almocinho rápido Tipo arroz e frango só Porque Eu não vou fazer feijão Hoje Porque já é tarde Eu achei que eu não ia fazer comida Achei que eu ia pedir quentinho Mas não vai dar pra pedir quentinho Porque eu tenho que economizar Meu rico dinheirinho Então agora eu vou Apenas preparar Alguma coisinha rápida Né? Vamos lá Provavelmente Por esses dias aí Eu estarei pedindo quentinho Então Hoje eu não vou pedir não Hoje vai ser um improvisão Rapidão Vamos ver o que que sai Ó Frango aqui De molho no vinagre Um pouquinho pra eu temperar Couve aqui de molho Na água sanitária Porque eu vou fazer ela refogada Mas eu tô higienizando aqui Rapidinho Não tinha higienizado ainda Tá fresquinha essa couve Arrozinho aqui no fogo Que meu marido não come Se não tiver arroz Gente É sério isso Tem muitos maridos Que eu vejo por aí Muitos homens E mulheres também Mas a grande maioria Que eu conheço É mais os maridos Que não come se não tiver feijão Ai não passa o dia sem feijão Aqui em casa Precisa ter arroz Feijão ele não faz questão Mas arroz ele faz Então ele é da turma do arroz Você é o que? Coloca aí nos comentários O que que não pode faltar Na sua refeição diária De almoço Música Isso aqui dá aflição em muita gente, não é não? Alho grande assim, em pedação. Eu vejo tantos canais aí ensinando a fazer tempero pronto, que é pra ficar mais prático, né? E amassar alho. Aqui a gente gosta muito de alho assim. Todo mundo, gente, até as minhas, todos nós aqui gostamos de alho, pedação. Até alho inteiro em algumas receitas a gente coloca. E quando é uma receita refogada, tipo essa aqui que é couve que eu vou fazer, é com azeite e alho. Nossa, a gente gosta de sentir os pedaços de alho bem grande. Então por isso que eu nunca faço tempero pronto. A gente sempre faz assim. Vamos lá. Uau! Aqui com manteiga fica top também, hein? Porque eu não tenho manteiga. Eu tenho margarina ali. Com margarina a gente não gosta não. Ovo é só um susto. Já pode desligar. Gente, olha aí o look do fogão. Pra quem não tinha nada feito, hein? Deu até fome agora. Gente, a Rafaela tá aqui comendo banana. Já é segunda vez que ela tá comendo ela. Ela nem almoçou ainda. Minha filha, você ainda vai almoçar? Não. Eu já vi gente comendo banana na comida. Mas antes da comida, aí não, né amor? Mas ela come, vocês acreditam? Ela vai comer menos. Só um pouquinho, né? Nem amor. Nem princesa. Sim. Sim. Te amo. Gente, são seis horas da manhã. Milagre eu estar acordada nessa hora gravando vídeo. Mas eu tinha que fazer a continuação desse vlog. E eu comecei a gravar em casa. E não tava conseguindo terminar. Porque simplesmente agora eu tenho um compromisso de manhã. Tô olhando pra ali, gente, que eu tô passando isso aqui, tá? A máscara. Tô olhando no espelho. É leve. Então, assim, eu nem sei passar isso. Eu agora tenho um compromisso de manhã. Tô fazendo treinamento em uma empresa pra emprego, né? Obviamente. E assim, eu não vou dar detalhes. Porque eu não sei onde eu vou ficar, né, minha gente? Então, eu tô só em treinamento. Mas eu tô tendo um compromisso de ir todos os dias. Então, a minha rotina tá diferente agora. Então, eu tava gravando aquele vídeo. Eu já borrei aqui, ó. Não sei pra fazer esse tipo de coisa, não. Tô atrasada já, gente. Tô passando aqui só pra finalizar o vlog. Pra deixar vocês atualizados. De que vai continuar tendo vídeo normal. Vai continuar gravando os conteúdos, tá bom? Pra vocês. Eu vou explicando direitinho nos outros vlogs. Mas é porque esse vlog ia ficar sem final. Ia ficar meio assim, meio doido. Ia demorar pra postar, eu ia terminar não postando. Como muitos outros que eu tenho, que eu começo a gravar. Aí, fica sem final. Entendeu? Vou ajeitar essa sobrancelha aqui com o lápis. Esse lápis aqui nem é da cor da minha sobrancelha. Nem fica. Mas eu vou tentar fazer aqui um gambiarra aqui. Que a sobrancelha tá precisando ajeitar, na verdade. Não fazer isso. Mas como eu tô precisando sair, né? É o último grito. Enfim, gente. Não sei se esse vlog vai ficar doido. Sei por quantos meus vai ficar. Não sei. Mas, enfim. Considerem ele como uma atualização. Mas não vai me dar nada o conteúdo do canal. Não vai me dar nada em nada. Eu vou continuar gravando os vlogs normal. Porque teve uns dias aí sem vídeo. Ou vai ficar ainda. Não sei. Não sei nem quando é que eu vou postar esse vídeo. Provavelmente já teve uns dias sem vídeo. E foi por causa disso. Entendeu? Porque eu tive uma mudança brusca na rotina. Eu não consegui conciliar. Mas se você tá vendo esse vídeo. Provavelmente eu já ajeitei. Já consertei a rotina. E já consegui editar esse vídeo pra postar. Porque eu tô gravando ele hoje. Mas eu não vou postar hoje. Ainda vou. Então, se você tá vendo. Provavelmente. Já deu certo. Né? E se você tiver uma pergunta sobre isso pra fazer. Deixa aqui nos comentários. Sugestões de vídeo também. Deixa nos comentários. Aproveita e deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Seja bem-vindo. Se é o seu primeiro vídeo por aqui. Desculpa por esse vlog. Essa bagunça de vlog. Mas por aqui é sempre assim. Tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau.